A minha castanha é produção, ela tem um óleo, e essa castanha trabalha diretamente. A minha castanha é uma castanha, ela tem um óleo, e essa castanha é uma castanha. A minha castanha é uma castanha, ela tem um óleo, e essa castanha é uma castanha. A minha castanha é uma castanha. A minha castanha é uma castanha.